Sobre os sujeitos do processo nos Juizados Especiais Cíveis, Lei nº 9.099, 1995, é correto afirmar que pode o menor de 18 anos ajuizar a ação no Juizado Especial Cível, desde que devidamente representado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.